Muito bem, olá você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de equações de terceira ordem e sempre naquele espírito de fazer um paralelo com as equações de segunda ordem que nós estudamos já nos vídeos anteriores. Eu lembro que para as equações de segunda ordem nós tínhamos aquelas que têm os coeficientes constantes. E aí para resolver elas, nós tínhamos que resolver ou encontrar as soluções de uma equação quadrática que a gente chamou de equação característica. Bom, para a ideose de terceira ordem lineares, homogêneas é claro, também há essa ideia. Algumas dessas EDOs também têm coeficientes constantes. Então nós vamos ver nesse vídeo como que você resolve essas EDOs e você vai perceber que é tudo muito parecido com as EDOs de segunda ordem. E você vai chegar à conclusão depois que o fato de ser de terceira ordem não é tão importante assim. Pode ser de quarta ordem, quinta ordem, etc. Só que você também vai perceber que à medida que você vai aumentando a ordem da EDO vai aumentar a dificuldade de você resolver ela. Isso por quê? Porque a equação característica associada a esse tipo de EDO vai ficando com grau elevado. E determinar soluções de equações de grau elevado pode não ser uma tarefa muito simples. Então por isso que você vai sentir dificuldade, vai perceber uma dificuldade quando o grau, quando a ordem das EDOs for aumentando. Mas nós, nesse curso de introdutório aqui, nós vamos ficar só com as EDOs de terceiro grau e para a gente já está de bom tamanho. Está certo? Bom, então chega de enrolação. Vamos começar então o vídeo. Então o que nós queremos estudar, na verdade, são EDOs que têm esse formato aqui, têm essa cara. O A2, o A1 e o A0, eles são, na verdade, coeficientes constantes, ou seja, são números reais. Então nós vamos considerar uma EDO de terceira ordem, desse tipo aqui. O coeficiente do Y3 sempre vai ser 1. Então se não for, você pode dividir tudo pelo coeficiente que aparece aqui no Y3 linhas e você vai obter então uma EDO desse tipo aqui. Nós vamos tentar encontrar, da mesma forma que nós fizemos lá nas EDOs de segunda ordem, nós vamos tentar encontrar agora soluções que tenham essa cara aqui. Lá também tinha essa cara, inclusive lá a gente deu uma motivação de por que as soluções que nós procurávamos eram dessa forma. Então você pode pensar, olha, se lá nas EDOs de segunda ordem, com coeficientes constantes, as soluções eram desse tipo, por que não tentar procurar soluções desse tipo também para as EDOs de terceira ordem? Então é isso que nós vamos tentar fazer. Então o que nós temos? Se nós queremos que isso aqui seja uma solução, nós precisamos derivar três vezes essa EDO e jogar aqui e achar condições para que isso seja, de fato, uma solução. Então se a nossa função é uma exponencial do tipo E elevado a RX, a derivada primeira fica R elevado a RX, a derivada segunda, então você deriva isso daqui, vai ficar R quadrado E elevado a RX, e a derivada terceira fica R ao cubo E elevado a RX. Essas derivadas aqui, você deriva elas por substituição. O RX se chama de U, e aplica as técnicas do cálculo para encontrar então essas três derivadas. Como nós queremos que essa função seja uma solução dessa EDO, então substituindo Y', Y' e Y' e Y' nessa equação aqui, nós vamos ter que isso daqui tem que ser igual a zero. Então, essa função vai ser solução dessa EDO, se isso somente ser, na hora que eu substituir os valores, da função da derivada primeira, segunda e terceira nessa EDO, isso tem que continuar dando zero. Esse E elevado a RX aqui, você pode colocar ele em evidência, então você vai ter esse produto igual a zero. Aí eu pergunto para você, qual é a única condição, ou seja, qual é a única maneira desse produto aqui dar zero? Lembra que um produto de números reais dá zero quando um dos fatores é zero. A função exponencial nunca é nula. Então, para esse produto aqui dar zero, é porque essa expressão inicial aqui, ela tem que ser igual a zero. Moral da história, então. Se você está procurando soluções que tenham essa cara, ou seja, tenham esse formato aqui, então, você tem que escolher uma raiz dessa equação pública aqui, R³ mais A2R² mais A1R mais A0 igual a zero. Então, a única chance de uma função desse tipo ser uma solução da nossa EDO original é quando o nosso R, ou seja, o carinha lá, o sujeito que acompanha o X aqui na exponencial, por uma raiz dessa equação aqui. Eu lembro que, quando nós estávamos estudando as EDOs de segunda ordem, nós chegamos a algo parecido com isso daqui, só que a equação lá tinha grau 3. Agora, desculpa, a equação lá tinha grau 2, agora ela tem grau 3. Isso por quê? Porque a derivada de maior ordem que aparece nessa EDO é de grau 3. Aí você pode começar a pensar, mas e se fosse de grau 4? Certamente, você teria que calcular a quarta derivada de uma função desse tipo, substituir, e você encontraria algo parecido com isso aqui, só que de grau 4. Então, por isso que eu falei antes, essa técnica de associar uma EDO com coeficientes constantes com uma equação desse tipo aqui foi feita, no caso de equações de ordem 2, é feita para equações de ordem 3, do jeito que nós fizemos aqui, e você pode perceber que isso pode continuar sendo feito para EDOs de ordem superior. Quanto maior for a ordem da sua EDO, maior vai ser o grau da equação que você vai encontrar. Se aqui é grau 3, se a ordem da EDO é 3, o grau da equação é 3. Se a EDO for de ordem 4, aqui vai aparecer uma equação de grau 4, e assim por diante. Ou seja, a dificuldade de resolução vai aumentar. É claro que esta equação aqui, ela é chamada de equação característica da EDO. Por que nós não mudamos o nome? Porque foi o nome que nós adotamos lá para equações de ordem 2. Então, nós vamos continuar adotando para equações de ordem 3. Uma equação é diferente de um polinômio, Então, nós vamos chamar esse polinômio aqui de polinômio característico. Que polinômio é esse? É o polinômio que dá origem a essa equação característica aqui. Então, por isso que ele é chamado de polinômio característico. Lembrando que você resolver uma equação, ou, quer dizer, você encontrar soluções de uma equação, ou você determinar raízes de um polinômio, dá na mesma. O trabalho é o mesmo. Na verdade, se você quer encontrar raízes de um polinômio, você tem que encontrar soluções desse tipo. Se você encontra soluções dessa equação, moralmente, ou no final do dia, você está encontrando as raízes desse polinômio. Está certo? Então, resolver esta equação, ou encontrar raízes desse polinômio, é o mesmo trabalho. Não tem nada de diferente que você estará fazendo. Então, por que nós vamos trabalhar com polinômios? Bom, daqui a pouco você vai ver por que é melhor trabalhar com polinômios do que trabalhar com equação. Está certo? Lembrando que equação, você só tem uma equação quando você tem uma igualdade. Alguma coisa igual a zero. Aqui, eu só estou dando um nome. Você vai falar, mas aqui também é uma equação. Sim, no final é uma equação, mas eu só estou dizendo que esse trambolhão grandão aqui, eu posso resumir como P de E. Só isso. Bom, como eu já tinha dito, encontrar soluções dessa equação e encontrar raízes desse polinômio, nada mesmo. Qual que é a dificuldade aqui? Ao contrário das equações ou dos polinômios de grau 2, não há uma fórmula de Bhaskara para você resolver equações de grau 3. Na verdade, até que existe, mas ela não é aplicável. Ela é tão complexa que não vale a pena você aplicar ela. Então, como você precisa encontrar raízes de um polinômio ou soluções de uma equação, o que nós vamos fazer agora? Trazer para vocês alguns resultados que vão ajudar vocês a encontrar soluções. Primeira coisa, como a nossa equação tem grau 3, aqui o grau da nossa equação ou o grau do polinômio é 3, então, certamente, ela tem uma solução cúbica. O polinômio tem uma raiz cúbica, tem uma raiz real, desculpa, desculpa, o polinômio tem uma solução, a equação tem uma solução real, ou seja, o polinômio tem uma raiz real, justamente pelo fato da equação ou do polinômio ter grau 3. As soluções complexas, elas sempre aparecem aos pares e são conjugadas. Então, esses resultados aqui, você já vê eles lá no ensino médio. Se há outro resultado que já é visto no ensino médio, diz o seguinte, se há soluções inteiras, se há soluções inteiras de uma equação, então elas são divisoras, obrigatoriamente, são divisores positivos ou negativos do termo independente, ou seja, desse termo aqui. Então, a primeira coisa que você vai procurar, soluções inteiras, essa é a primeira coisa que você vai procurar. E onde é que você vai procurar elas? Nos divisores do termo independente da sua equação. Então, quanto menos divisores tiver o seu termo independente, menor é a chance de haver soluções inteiras. Se tiver uma solução inteira, ou se o polinômio tiver uma raiz inteira, obrigatoriamente, esse sujeito tem que ser um divisor do termo independente. Divisor positivo ou negativo. Outras equações que, na verdade, são relações entre as raízes da equação ou as soluções da equação, são as relações de Girard. Fala o seguinte, a soma das três raízes tem que ser igual a menos a dois. A soma dos produtos, aqui você pode ver, como são três raízes, são três produtos que estão aparecendo aqui. A primeira com a segunda, a segunda com a terceira e a terceira com a quarta. São todos os produtos possíveis dessas três raízes. Produtos de raízes distintas. Então, aqui não aparece R1 ao quadrado, nem R2 ao quadrado, nem R3 ao quadrado. Então, todos os produtos de raízes distintas aparecem aqui. A soma desses produtos tem que ser igual a A1. Quem é o A1? É o cara que acompanha aqui o R. E, finalmente, o produto das três raízes tem que ser igual a menos a zero. Então, tem que tomar cuidado aqui com esse sinal mas isso aqui te ajuda a você encontrar soluções da sua equação ou, então, raízes do seu polinômio de grau 3. Um outro truque que você pode utilizar para encontrar raízes é o seguinte. Se você conhece uma raiz real, ou seja, se você tem uma solução real, vamos chamar ela de R1, você pega o seu polinômio característico e divide por R menos R1. Você vai obter um quociente. Esse quociente vai ser um polinômio de grau 2 ou 1. Às vezes vai dar grau 1, às vezes vai dar grau 2, mas em geral é de grau 2. E o resto vai ser anular. Isso é um fato. Isso você consegue mostrar. O resto sempre faz ser exemplo. As raízes desse quociente também são soluções da equação característica. Então, o que você vai fazer? Uma das técnicas. Tentar encontrar uma solução real, dividir o polinômio, esse polinômio característico, por R menos essa raiz que você encontrou, e você vai encontrar um polinômio de grau 2 ou 1. Você vai resolver e você vai achar as soluções ou as raízes desse polinômio. E esse polinômio de grau 2 e essas raízes, essas soluções, também vão ser soluções da equação característica original. Então, essas relações aqui te ajudam a encontrar raízes. Elas podem ser... Elas ajudam. Soluções inteiras ou raízes inteiras você procura nos divisores, nos divisores do termo independente. A equação sempre tem uma... Essa equação de grau 3 sempre tem uma solução real. Se o polinômio for de grau 4 ou a equação for de grau 4, você não pode garantir que existe raiz real. Elas podem vir... Elas podem ser 4 complexas. As complexas sempre vêm aos pares e elas sempre são... Então, se você acha uma solução complexa, você acha outra. Ou seja, a outra é a condutada da que você contou. Então, nós temos 4 possibilidades de soluções da equação característica. Primeira delas, 3 soluções reais e distintas. Essa é uma possibilidade. Segunda, 3 soluções reais. Porém, 2 iguais e 1 distinta. E a terceira possibilidade para raízes reais é que as 3 sejam iguais. Isso também pode acontecer. E a outra possibilidade é 1 real e 2 complexas. Não podem ter 3 complexas? Não. Não podem ter 3 complexas. 1 sempre é real. Então, essas são as 4 possibilidades de raízes da sua equação característica. Pois bem, se as 3 raízes da sua equação característica forem reais e distintas, então a solução geral da sua EDO, homogênea original, é isso daqui. É uma constante E elevado a R1x mais outra constante E elevado a R2x mais uma terceira constante E elevado a R3x. Você vai perceber que isso aqui é muito semelhante ao caso de equações de ordem 2. Só que lá apareciam somando, apareciam dois somandos, aqui aparecem três somandos porque você tem três raízes. Outra possibilidade é duas raízes reais serem iguais e a terceira raiz serem distintas. Isso também pode acontecer, essa é uma possibilidade. E nesse caso, a solução geral é dada dessa forma aqui. K1 mais K2x que multiplica E elevado a R2x mais K3E elevado a R3x. Esse R3 aqui é a solução distinta. E esse R2 aqui é uma das raízes que são iguais. Certo? Então, a solução vai ser dessa forma. Se as três raízes ou as três soluções forem reais e iguais, ou seja, R1 for igual a R2 que for igual a R3, então a solução geral vai ser desse tipo aqui. Um polinômio de grau 2 que multiplica E elevado a R1x que é a única raiz que você encontrou. Aqui é um polinômio de grau 1 que multiplica E elevado a uma das raízes reais iguais vezes x mais K2 E elevado a R3x. Outra possibilidade, a quarta possibilidade, é você ter duas soluções complexas conjugadas conjugadas, né? E uma solução real. R3, desculpa, vai ser a nossa solução real. R1 e R2 vão ser as soluções complexas. Nesse caso, nesse caso, a solução geral da sua EDO vai ser assim, K1 E elevado a alfa x vezes cosseno de beta x mais K2 E elevado a alfa x seno de beta x mais K3 E elevado a R3x. Então, E elevado a R3x vai aparecer porque ela vai ser a solução real. Ela vai ser a solução real, então ela aparece aqui. Essas duas soluções complexas aqui, que são conjugadas, elas estão aparecendo aqui. esse alfa que está aparecendo no expoente da exponencial é a parte real da sua raiz complexa. E o cara que acompanha o cosseno aqui é o beta e esse beta é justamente a parte imaginária da sua solução complexa. E aqui vai aparecer tanto o cosseno quanto o seno de beta x. então essas são as soluções e elas dependem das raízes que você vai encontrar da sua equação característica. Se forem três raízes reais distintas é assim, duas reais iguais e uma distinta é assim, três raízes reais iguais é assim. Se duas são complexas conjugadas e uma terceira é real, então essa daqui acaba sendo a solução geral da sua EDO. Então para nós encerrarmos vamos fazer três exemplos para vocês onde nós vamos aplicar tudo isso que nós vimos até o momento. Então vamos considerar essa EDO de terceira ordem coeficientes constantes e você pode observar que a equação característica associada a ela é essa daqui R³ menos 6R² mais 11R menos 6 igual a 0. Os coeficientes que aparecem na equação característica são exatamente os coeficientes que aparecem aqui e o R que está acompanhando é sempre R elevado a ordem aqui da sua derivada. Então essa equação aqui como é que você resolve ela? Como é que você acha as soluções? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte procurar soluções inteiras. Como os coeficientes aqui são todos inteiros primeira coisa é procurar soluções inteiras. como é que eu faço isso? Eu encontro eu determino os 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 divisores do termo independente. O termo independente é 6 então eu vou procurar os divisores de 6 tanto os positivos quanto os negativos. Então quais são os divisores de 6? Mais ou menos 1 mais ou menos 2 mais ou menos 3 mais ou menos 6 esses são todos os 8 divisores inteiros divisores inteiros O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses números todos e vou testar aqui na minha equação e vou ver se ela se anula. Eu fiz isso mentira eu não fiz isso eu copiei de algum lugar eu encontrei essas três soluções eu encontrei que esses três sujeitos 1 2 e 3 são soluções da nossa equação característica ou seja dessa lista aqui 1 2 e 3 são soluções da equação característica e portanto eu encontrei três raízes reais e distintas para a nossa alegria eles ainda são números inteiros então a solução geral da nossa Edo fica assim K1 e elevado a x que é quando você substitui aqui em cima o R1 por 1 K2 e elevado a 2x mais K3 e elevado a 3x então as três raízes elas aparecem aqui nos expoentes do E 1 2 e 3 beleza então bastante simples nesse caso agora vamos tentar determinar a solução geral dessa Edo aqui y³ mais y' 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 3' mais y' igual a 0 então a Edo a equação característica dessa Edo fica R³ mais R igual a 0 e você pode reescrever assim R que multiplica F² mais 1 igual a 0 só coloquei o R em evidência aqui bom quais são as raízes ou quais são as soluções dessa Edo então uma das soluções é o R ser 0 outra é quando R² mais 1 igual a 0 essas são as soluções então assim que você determina então R igual a 0 é uma solução R² mais 1 igual a 0 vai me dar as soluções i e menos i que são os números complexos i e menos i se o i como i é seu conjugado também vai ser ou seja nós temos duas soluções complexas eu chamei elas de R² e R³ nesse caso o α é 0 e o β é 1 e tem uma solução real que é essa daqui R1 igual a 0 então o que você vai fazer você vai lá no nosso teorema cadê o teorema está aqui olha só quem que é o α o α é 0 quem que é o β o β é 1 e quem que é o R³ nesse caso o R³ eu chamei de R1 é 0 então você vai vir aqui nessa fórmula aqui e vai fazer as substituições foi o que eu fiz aqui K1 e elevado a 0x 0 é a raiz real que eu encontrei mais K2 e elevado a 0x cosseno de 1x então onde é que vem esse 0 vem do α e esse 1 vem do β mais K3 e elevado a 0x seno de 1x esse 0 daqui vem do α esse 1 é do β tá agora eu vou fazer as contas aqui e elevado a 0x dá 1 aqui também dá 1 e aqui também dá 1 e aqui dá 1 também então vai ficar assim K1 mais K2 cosseno x mais K3 seno x aqui está errado e é K3 é o tal do copia de coma né então essa daqui acaba sendo a solução geral da nossa Edo cuidando aqui que não é K2 aqui é K3 né e para que nós finalizarmos vamos trazer para vocês a solução dessa Edo vem de ordem 3 em coeficientes constantes então y 3 linhas mais 3y 2 linhas menos 4y igual a 0x a equação característica fica essa daqui R³ mais 3R² menos 4 igual a 0 como os coeficientes são inteiros se essa equação tiver uma solução inteira desculpa ela tem que ser divisor de 4 então a primeira coisa eu sempre vou fazer eu sempre faço isso tem uma equação desse tipo eu pego os divisores do termo independente qual é o termo independente? quais são os divisores de 4? mais menos 1 mais menos 2 mais menos 4 o que eu faço? eu testo eu testo eu testo eles nesse caso o primeiro que eu peguei eu sempre pego os positivos e os menores o primeiro que eu peguei foi o 1 substituí aqui e não é que deu um 0 porque 1³ mais 3 vezes 1² menos 4 é igual a 0 que maravilha achei uma raiz quando eu acho uma raiz eu nem testo as outras eu já não testo mais as outras por que não? porque eu vou pegar esse meu polinômio aqui e vou dividir ele por r menos 4 quando eu fizer essa divisão eu vou achar esse inconsciente aqui r² mais 4r mais 4 e o resto dessa divisão vai ser 0 certamente vai ser 0 e aí o que eu tenho? eu resolvo essa equação aqui eu determino as raízes desse polinômio de grau 2 via fórmula de Mastras e aí eu encontro duas raízes reais e iguais nesse caso menos 2 tá? então o que eu encontrei aqui? que as soluções da minha equação característica tem três raízes reais são três reais duas iguais e uma distinta humm vou lá no meu teorema vejo qual das possibilidades isso aqui se encaixa e aplica como é que vai ficar então? tá um e elevado a r1x r1 é igual a 1 então por isso que o desapareceu aqui mais k2 mais k3x e elevado a r2x quem é o r2? é raiz igual ah raiz igual fica menos 2 beleza? muito bem como você pode ter percebido chegamos ao final dos slides chegamos ao slide 11 de ontem então nós encerramos essa parte de soluções gerais de equações lineares de terceira ordem homogêneas com coeficientes constantes tá? o único exemplo que ficou faltando eu achei que o vídeo ia ficar maior ainda do que ele já ficou é quando as três raízes forem reais e iguais nesse caso você simplesmente vai lá no teorema e vê como é que é a solução geral faz a substituição a substituição e encontra a solução geral beleza? muito bem enquanto isso ficamos por aqui um abraço a todos eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos